Música Música 1, 2, 3, 2, 3 Música 1, 2, 3, 2, 3 Música 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 O coração vai chorar, com a verdadeira O coração vai chorar, com a verdadeira A dor, o rei, o coração vai chorar Morra na terra, morra E o rei, o rei, o rei, o rei Que o rei, o rei, o rei, o rei É o lar do chão e o rei Que o rei, o rei, o rei, o rei Que o rei, o rei, o rei, o rei Morra na terra, morra, morra E o rei, o rei, o rei Que o rei, o rei, o rei É o lar do chão e Música Música Ô Gustavo Deu agradecimento de coração aí Por ter lembrado esse teu no Rio Grande aí Um abraço pra ti, pra toda a família Pra toda a produção E que Deus te abençoe pelos palcos aí Um abraço do Baitacavé Um abraço do Baitacavé Um abraço do Baitacavé